Fala galera, aqui é o GF trazendo as novidades do Conexão de Dezembro, mais linda, em nome de toda a equipe do Conexão de Férias Hipnotizando, já estou hipnotizado, já me mete Crossfire Brasil, gostaríamos de desejar a vocês e aos seus familiares um excelente Natal e no próximo ano novo, muito obrigado pessoal pela companhia E vocês comam muito peru, mané, se degustem de peru, lambuzem-se de peru Bora que o Conexão de Férias Bora lá, Madison Novo passe do soldado Que sonho Tudo que eu queria Eu esperei o ano todo pra chegar a Dezembro pra ter essa arma, hoje eu me mete Vai ser incrível Nossa cara, como é que eles têm coragem No passe do GP, chega a casa Oh meu Deus, mais uma arma que eu estava esperando, uma K74, por que não? 74 guerreiro Bora, bora Tem que ser guerreiro pra jogar com ela mesmo Pra curtir as novas armas no campo Olha o recorrer dela, o cara não consegue nem atirar em pé Temos também as novidades da loja do passe do soldado Os novos itens são 30 caixas Feliz Natal 2013 e 30 caixas Natal E acabou? Retornando a loja do passe do soldado Todas essas que o Marks tem no meu pack de Killmark Poxinho, o que é que é? Tá ali de um pack Desgraça O que tá lá é o que funciona na merda do jogo Poxinho, o que é que é o My Cash, Poxinho? Escreve aí no YouTube, porra Killmark 2023, pãozinho Acabou, mano Além dos itens cosméticos Noël E por resgate de moedas As armas da série Natal Como Granada M4A1, XM8 e Glock Pô, nem pra jogar um carambitzinho Nada, né? Novo modo treino Leve suas habilidades de combate a um novo patamar A atualização do novo modo treino Traz possibilidades para o Granada Fiscal Mete fogo! Que vai transformar sua experiência de jogo Do nada o cara mete um modo aquecimento Que porra é essa, malandro? Nova... Mano, na moral, que corte foi esse aqui, velho? Os caras tão mostrando o modo Granada Do Neide? Modo aquecimento Ô, editor, você... Caralho, editor Pede pra ser mandado embora, mano Se não tá no nível, se não tá no... Mais feliz editando, porra O que que é isso aqui, cara? Editando com a bunda? Novas configurações de mira Finalmente 6 de dezembro Não tem mais... 6 de dezembro Você vai poder customizar e deixar... Coisa linda, malandro André X Coisa linda Eleve sua mira para o próximo nível Eleve sua mira para o... Vai, continue Vai, continue Explore uma variedade Explore uma variedade A mira que ele bota E deixando salvo até 3 sets pré-definidos São novidades Pior que eu não duvido que vai ter idiota pra usar essas miras assim Dizem que vão atender e satisfazer até os jogadores mais exigentes Bom... Bora que ainda tem bastante novidade para vocês Como, por exemplo, a melhoria no modo P9D Onde foram alteradas as condições de jogo Aumentou... Mas ninguém perde tempo jogando isso daí, cara Que cês... Que cês tem que alterar outras coisas, velho Nossa, o PC dele travando tudo Olha, olha Olha, tem outras novidades Nossa, filho Tá gravando a 30 FPS, jogo Oi Tô travado de lança, mané E olha só Também tem novidades no modo cada um por si Alô, Goken Agora será possível adição de bot na partida Alô, Akame Pera aí Adicionar bot? Por quê? Mano, na moral, viado Que travadeira é essa, viado? O PC dele está morrendo? Olha Galiza Nossa, o PC do Cês tá morrendo, Gemi Gemi Teu PC tá morrendo, Gemi Caralho, mané Tão gravando num Celeron Agora você pode ter acesso a armas e itens temporários a cada semana E de forma totalmente gratuita Ah, essas caixas aqui, ó Eles dão lá no China Só que assim, lá no China, rapaziada Essas caixinhas vem sempre colher de capacete Pra você nunca ficar sem na conta Mas a Z8 Games Linda, maravilhosa, né? A distribuidora do nosso Crossfire Brasil Que todos nós amamos eles Eles colocam o quê? Pra resgatar? A Cacknife, né? Acesse já o seu baú Aba Arsenal E rolete as caixas disponíveis É o combo Pros cara que vai cair no meu time da Rank É o combo perfeito, mané Será que a sorte trouxe pra você esta semana, hein? Trouxe pica, mané Ah, bom, mané Eu tava criticando Desculpa, desculpa Coisa linda Aí, ó Show de bola Coisa linda Me exauri aqui, maninho Me perdoe, já me mete Só deixar que seus inimigos que lutem Coisa linda Novo modo C.E. Massivo Ah, o que que é isso? Pra quê mais modo, Jesus? Pra quê? Pra quê? Repare-se, porque as coisas estão prestes a ficar massivas Tá Tá massiva a conexão, mané Mais um novo mapa cancinho Ó, arrumaram o PC, hein Ficou Coloca para jogar com até 30 usuários Do nada o cara se matando, viado Que isso, GM? Você tá apoiando o suicídio, GM Para com isso, cara Crianças assistem esse Conexão E na moral, se isso aqui durar 7 dias De vagabundo jogando é muito Foram tantos conteúdos Que nem chegamos nas caixas ainda Olha o conteúdo dele Ah, cara Então se liga nessa nova caixa Em esse G90 Que vai estar disponível no MN de GP Não percam, hein Não percam Essa maravilhosa arma aí Vai estar disponível aí pra nós Tô me ligando, mané Já que o assunto é caixa de GP Ufa Ufa GP O retorno Ufa Não podemos esquecer que estamos em dezembro E para comemorar a chegada do Natal Temos a nova caixa Car Natal, mané Alô, acame Caixa Nossa, olha o PC do amigo Viado Oi 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 Nossa Como é que vocês tem coragem de postar, hein É preguiça, né Só pode Nossa, velho Travando tudo Olha aí Ele fila aí O pessoal vai explodir na cara de quem tá gravando isso aí Essa caixa traz aquela alegria natalina Ufa, tô alegre já, mano É, é verdade O espírito de Natal chegou com tudo Tem mais uma caixa aqui E é um presente pra vocês Mas essa aqui, ó É pra você usar contra o seu inimigo secreto Caixa de GP A K47 Caixa de GP É, gente Vale muito a pena Vocês terem essa K aqui Porque Ela é uma versão da K47 Esports A K que é usada lá no Mundial Outra variação que tem dessa K Se eu não estiver enganado É a K47 Viva Negra Que veio uma vez por passe Pra quem gosta De uma K diferente Ou que lembra também a KCFS de 2017 Cara Essa é uma boa variante dela, tá Tanto a sua enquanto a tempo O PC do GM vai morrer, mano Compre caixas e ganhe caixas Edição de Natal chegou E olha que legal Não há caixa que eles trazem Você ganha caixas em dobro Olha É melhor que colocar uva passa no arroz, hein Fala aí Já disponível Cara, na moral, velho Quem faz esse roteiro, cara Quem mete essa no roteiro, velho Roteirista do Z8 é demais, né, velho É cheio de gracinha Tudo gozadinho ele, né Caramba Vocês sabem que não pode Ai, meu Deus Não, não Isso que eu vou até pular, velho É um meme mesmo São pateta Poxinho, vale a pena Poxinho, olha a Vene Smoke Como que não A La Swat foi nerfada La Swat Natal Não tem habilidade De ver na Smoke Ok, tá bom Coisa linda Coisa linda Coisa linda Ele ficou Eu acho que o roteirista Tipo, não tava pronto pra essa parte aí Falou Ah, fecha o vídeo aí Só com a print mesmo Não foi legal não Conexão dessa vez Foi bom Veio atualização Veio atualização do sistema de mira Vai vir roleta X com a coach VIP Felizmente não veio como pré-venda Mas a roleta X Geralmente a porcentagem de receber itens Ela é muito boa E mais uma variante da Sheetec Uma das coisas que eu notei é tipo Evento Eles não trouxeram evento como ano passado Mas não dá pra reclamar muito, cara Até que teve bastante coisa legal Teve AK Mira Boleta X E caixa Fênix Então Acredito eu que tá de bom tamanho, né Conexão foi esse Dessa vez eu não preciso dizer e xingar tanto, né Mas Geme Dá uma atualizada Nesse PC aí, filho Pra gravar o próximo Tá feia coisa, filho